Salve, salve rapaziadinha aqui, começando mais um vídeo daquele jeito, daquele pique, então já vai deixando aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações e tamo juntão mano, hoje eu to aqui na missão de trazer todos os personagens da nova atualização do All Star pra vocês conhecerem, pra vocês entenderem, então mano, já vai deixando aquele likezão, porque né, likezão fortalece a firma, e cara, não se esqueça de ativar as notificações aqui no canal, acho que hoje a noite vai ter uma live aí de Blocks Fruit, tá ligado? Então se inscreve no meu canal, que vai aí na descrição, e é o seguinte rapaziada, mano, já vamos aqui pra cidade nevada, já começar daquele pique, daquele jeito, e mano, cara, tá saindo bastante vídeo, hoje eu nem sei, acho que vão ser 8 vídeos aí no canal, é coisa de maluco mesmo, porque eu sou retardado, 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 e mano, hoje a gente vai testar o Rengoku, 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 vem cá filho, vou mostrar meu cachorro, Gente, deixa o like pro meu cachorro que ele tá pedindo, tô menino, tchau rapazinha no aguento, deixa ele sair aqui mano, vai, 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 e mano, vamos lá, vamos dá-lhe cara, deixa eu ver qual que é o Reng, 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 Bom, quanto isso, né, já que o negócio aqui é diferenciado Eu vou colocar uma bulminha ali, né, porque a gente tem essa opção A gente fica tranquilão, a gente fica bonitão Bonitão E tá tudo safe do base, tudo safe do lace Bom, já vai começar aí, cara Eu quero assistir Demon Slayer, mas eu não sei se eu assisto Demon Slayer antes de assistir One Piece, cara E, mano, eu sei o nome dele porque o pessoal fala E, mano, ele é muito doido, velho Olha isso aqui, ele pegando fogo Pera aí, deixa eu chegar pertinho Nossa, ele parece que levou uma faca unsada no zóio ali, mano Mas, cara, ele é muito da hora, muito da hora mesmo Mesmo, mesmo, mesmo Cara, que da hora, mano Fico feliz, cara Gostei, eu não sei quanto que é o dano dele inicial Por isso que a gente vai aqui hoje testar Mas, mano, tem vários personagens que a gente ainda precisa aí, né Fortalecer Deixa eu ver quanto de vida que tá vindo aqui o primeiro Que vai ser esse aqui, ó O maratonista 42 Não Mesmo se ele não tiver tanto dano, tá de boa Deixa eu já upar a Buma aqui Né Pra gerar o lucro pra nós Daquele jeitão E agora a gente só aguarde Só aguarde Vai dar tempo Olha ele vindo aqui, ó Olha que bicho safado Olha Olha, mano Ô, é muito da hora Quando você não conhece nada É De Do anime Depois você assiste o anime Tipo, mano É mó nostálgico você vir pro Pra saga do anime, tá ligado? E, mano, uma coisa que eu tava refletindo hoje Uma coisa que, né A A minha mãe até falava Não gospe pra cima Assim, não cai na testa Já ouviu? Eu acho que vocês já devem ter ouvido isso daí, né E, mano Eu tinha muito negócio de Cara, eu olhava o One Piece Eu falava Nossa Nossa Nossa, né Nossa, mano Como que alguém gosta de um pirata que estica Um pirata de borracha Mano, é porque também O One Piece é um anime muito velho Muito, muito velho Tipo assim Mano, eu acho que ele tava fazendo Quando eu tava nascendo, tá ligado? E, mano Nem é tanto pelo fato dele ser velho Tá ligado? Deixa eu ver se vai E aí? Nossa, já fez Pegou? Não Deixa eu ver se eu consigo colocar Não vai dar Vai tomar o dano Também não dá nada, não A gente não conheceu o negócio É tenso E pior que ele ficou numa posição Mó ruim, mano Deixa eu colocar esse aqui Colocar pra atacar o último E é nóis Ó, ele deixa pegando fogo, mano Brabíssimo Mas como eu tava falando De One Piece pra vocês, cara É... Eu, tipo assim Basicamente Eu não Olhava e falava Poxa Mano, eu não curto Não gosto E quando eu comecei a jogar Blo... Blox Fruit não Quando eu comecei a jogar O... O... All Star Mano Muita gente falava O jogo de anime Que todo mundo joga É Blox Fruit Que não sei o que Tem esse Que é muito da hora Só que ele é de One Piece, cara Quando falaram One Piece Eu já falei Ah, mano Deixa Eu não manjo Eu não vou gravar algo Que eu não conheço Que eu não gosto A primeira Minha primeira opção Não foi nem falar Que eu não manjo Mas sim Que eu não gosto Porque, cara Uma coisa é fato Eu posso Digo isso abertamente Pra vocês Porque eu sei que Às vezes muita gente Fala Ah, o João não gosta de anime O João não assiste anime Cara Meu plano de fundo Eu sou muito assim, cara Meu plano de fundo Do computador Hoje É de Black Clover Porque eu fico mudando, mano Eu fico mudando Antes tava O... Tava do Zoro Aí antes 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 Tava do Do... Do Ban E, cara Eu vou mudando Vou fazer uns negócios Muito loucos E, velho Quando eu falei pra vocês Mano Eu não curtia O One Piece Eu juro pra vocês Eu ouvi o rap Dos 7 minutos É... Primeiro veio o do Zoro Depois veio o do Sanji Depois veio o do Doflamingo Veio o do Ace Cara Quando eu ouvi Mano Tipo assim Algo mexeu lá dentro do coração Sabe? Algo Algo lá dentro de mim Falou Cara Assista, mano Assista não Jogue E eu comecei Desde então Jogar Blocks Por causa Né Das músicas Dos 7 minutos Mano Eu não tenho vergonha nenhuma De falar isso E até por isso Que hoje eu quero assistir Até porque Mano Quando falavam de One Piece Pra mim Pô Quase mil episódios Ou se passou de mil episódios Não sei Então, mano É um negócio Muito louco Mas, cara Deixa eu já upar O Rengoku aqui Porque Rengoku Mano As vezes eu tô falando Do bicho errado Vocês depois vão me crucificar É o Rengoku mesmo E, mano Ele já dá 261 de dano Já mata os boy aí Cara, eu acho que eu vou Vou dar uma upada nele Que eu tô com medo Flame Dash Vamos ver Eita Preula Mano Ele já tá dando 523 danos O problema é que ele demora um pouquinho Pra atacar, né Mas de resto Bom Pelo menos não vai passar mais nada, né Esse é meu medo Bom Vou esperar atualizar Vamos ver se eu consigo Ah Não vou conseguir jogar o de 3 mil aqui, não Bom Eu vou esperar Tá Vou dar uma atualizada aqui Tá Agora nessa wave De qualquer jeito Vai dar pra eu colocar o de 3 mil Eu ia Ia girar mesmo Eu ia perder a granazinha Então valeu a pena O que eu fiz Tá Agora você foca ali no primeiro Bom É isso Tá os dois aqui 523 de vida, cara Bagulho louco Eu quero terminar de upar ele Deixa eu ver Ainda faltam Muitos levels Pra mim upar ele Muitos levels Não sei o que que vai rolar aí Mas tem muitos levels Tem muito Muito upgrade Pra mim Usar nele Bom Mas eu vou upar Boom aqui por enquanto Desculpa Cara Cara Eu acho que ele tanca Mano Atacou Vai atacar agora Limpou um pouco Cara Eu tô achando que eu vou colocar Um Um aqui Ataca em último Vai Beleza Tá bom Só pra ir dando Um Um alívio Aqui Tá ligado Que eu tô sentindo Pode dar Poicalia Nossa Deu no time Deu no time Bom Terminar de upar Booma Cara Acho que eu já vou Dar mais um Um up Um upzinho Pra tu Pra ajudar Porque tá vindo o cloner Aqui O cloner já tem um pouquinho Mais de vida E mano Sobrecarrega muito Aqui Tá rapaziada Tem que tomar cuidado Então a gente tá testando aqui Mas cara A animação dele é muito bonita Mano Esses fogos aqui Deixa eu ver se eu consigo entender direito Como que é a animação dele Ah Ele dá um dash E fica tipo Meio que em zigue-zague Tá Será que Nossa Eu não tenho aéreo Pera aí Pera aí Que a gente já resolve isso daí Coloca aqui Mano Agora vamos terminar De dar upgrade Zão nele 1500 Nossa Agora o próximo Vai ficar louco Só mesmo Pra não passar aéreo Rapaziada 1500 Nossa O ruim é que Vai confundir Cadu Cadu Mustang Mano Isso aqui é treta Opa Você agora Menina Tu que vai Tu que vai me mostrar Os novos horizontes Tá Vamos ver Cara Deixa eu colocar Pra atacar primeiro Mano Você derrota aéreo? Esse tipo Esse tipo de seleção Não derrota aéreo Era isso Que eu achei Que eu tinha visto Mano Ele voa E cai Nossa Dá um negócio Giratório 1500 Cara Tá dando 3000 O range Não é tão Grande Mas mano Ele dá um dano Tipo Numa área Considerável Aqui Quando ele cai Eu quero ver Bufadinho Então eu posso Colocar aqui Na quininha da árvore Vamos lá Vamos lá Xinzou Xinzou E Xinzou Ele tá Level 20 E ele tá Dando 10k De daninho Tá bom 10k De daninho 10k 10k O bicho Tá Rebentante É OP Pode falar o que for Mas é OP Quando ele cai Ele dá esse dano Dele aqui Numa área Muito Tipo assim Considerável É dano Isso aí É dano Bom Já vou deixar Eu já upei o Mustang No máximo Que daí ele já Fica dando dano Aqui Nos meliante E daí Ninguém passa Cara Mas o bicho Bicho Machuca Mas o bichano Machuca Vou colocar mais um Não Não coloquei um Gilgamesh Porcaria Nossa Eu ia colocar Só esse aqui Só de meme De qualquer jeito Não ia dar Pra fazer muita coisa É E é porque A gente ainda tem Ainda tem Tropa Pra derrotar Xinzou 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 Caramba Que doideira Quando cai Quando cai Mano Cai Rebentante Ó Cai Quando cai Mano Limpa Tipo uma Uma região ali Muito grande Pode parecer Que não tem Tanto alcance Mas mano É tipo assim Depende do jeito Que você coloca As vezes aqui Não é bom Deixar ele em linha reta Igual a gente deixa Talvez seria interessante Tipo assim Colocar ele Por exemplo Aqui no meio Sabe Porque mano Quando ele cair Ele vai Ele vai dar dano Na área Que ele tá ali Tá ligado Ele não vai dar dano Tipo na linha reta Então A gente precisa Muito ver isso daí Qual é o melhor jeito De utilizar ele Mas eu acredito Colocando aqui no meio Porque mano Ele vai pulando 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 Toda hora Ele dá dano em área Tá ligado Ele não dá dano Tipo só naquela Partezinha Que tá aberta Do cone Não Ele dá dano Naquela área Então isso é muito bom Muito bom Bom O próximo é só de De 5k Deixa eu ver O boss Cadê o boss Tá vindo aqui Tá vindo ali Tá chegando Um dia ele chega Um dia ele chega Logo logo Aí Mano Só que o bichinho Já tá dando um dano Filé Meu parceiro Isso aqui Doideira Mano A animação Dele também Tipo assim Tem nem o que falar Meu parceiro Tem nem o que dizer Tem nem o que Esquece Nossa Agora eu tenho que esperar Os aéreos chegarem lá Mano Pra poder Pra poder Tomar dano Porque o Mano Seria muito bom Se ele conseguisse acertar Né véi Se ele conseguisse acertar Ali em cima Os aéreos Desse jeito Seria muito Muito top Eu acho que eles Eu acho que eles ainda Vão lançar Um terrestre Que acerte aéreo Tipo não Com habilidade Igual o Sasuke Se eu uso O Amaterasu lá E Vral Não Tipo assim Mano Bagulho Files ao mesmo Cara Eu não vou usar O O Irving Porque eu tô esperando Chegar o boss Eu poderia ter ficado Fazendo bug de Irving Mas eu vou dizer Bem a verdade Pra vocês Eu tô com Prigus Deixa eu já Aqui mano Olha O último upgrade Aumenta mais Quase dois mil De dano Mano Ó O chefão Já tá vindo Já Se até você chegar Meu filho Vai Empurra Empurra Vamos Rapaz Quero ver Deixa eu ver Uma dancinha O tio Tocinho Tem uma dancinha Vamos Meu Contemporâneo Vamos Por favor Acelera aí O parzinho Nossa Vai demorar Pra chegar Será que Será que Esse daqui Ele Peraí Deixa eu fazer o seguinte Vamos lá Shinzo Ele já vai começar A dar dano Vamos ver se ele vai Conseguir Derrotar ele Ó E o bom é que Deixa pegando fogo Mano Nossa Ele deixa aqui Em mano Velho Nossa Mano É muito AP É muito AP Ele deixa aqui Em mano 10k De vida Mano Não Mano Não 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 É absurdo O dano Que ele dá É absurdo Na boa Pô Por que Se ele ficar Queimando 10k Meu Deus Do céu Eles criaram Um monstro Não Deixa Mano Eu vou Ir ali Ver o modo Infinite Quero ver ali Quero ver Os caras Já devem Estar Mano Já falei Os caras Já devem Estar Na wave 1000 O máximo Que a pessoa Tinha chegado Era wave 74 Eu vou Ver agora Deve estar Na 1000 1 milhão Cadê Aqui Cara Ali Deve estar Até Impressionado Cadê Ah não Estou na 74 Nossa mano Quando os caras Desbruguear O negócio Vocês vão ver Mas rapaziadinha É isso Esse foi mais um vídeo Usado Espero de coração Que vocês tenham gostado Se gostou Like para fazer Esse filme Espero no canal Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau